Olá, povo, bem-vindos. Novamente, matemática e matemática sim, forever. Vocês vão ter matemática, 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 matemática. Daqui a pouco faltam números ali. Vai ser a última aula, vai ser matemática, vai ter um fatorial lá. Lembra do fatorial? Aí vai. Mas isso é bom. Sozinho, 45 questões são na minha área. Esses caras aqui dividem. Não, estão brincando. Sozinho. É, podia melhorar isso, né? Podia ser junto com física, química e tal, que são a ciência da natureza, né? Podia juntar, mas tudo bem. Enquanto não... Olha a responsa, olha a responsa, olha a responsa. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Brincou bastantinho lá e tal? Brinquemos, 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 como dizem, brinquemos. Agora acho que pegamos o jeito. Então, beleza. Pessoal, é o seguinte, ó, vocês... A gente não tem um curso para que você aprenda matemática. Do mesmo jeito, você não vai ter um curso para aprender química, então algum pré-requisito você tem que ter. A gente vai te ensinar caminhos, macetes, assim, na aula passada eu já comentei como fazer alguma coisa de juros um pouquinho mais fácil. E a ideia é essa? Exatamente, dar uns toques para tentar facilitar o trabalho dele. Beleza? Essa é a ideia. O músculo que você vai usar mais na sua prova, além do cérebro, é aquele que fica sentado, entendeu? Você vai ficar quatro horas, quatro horas e meia, cinco horas, para fazer uma boa prova. Então, vamos lá, beleza? Vamos para o quadrinho. Paciência. Caindo a alcinha aqui. Nossa, nossa. Pô, seguinte, matemática, aula 2, vamos brincar com esse troço aqui. Enem de 2014. Tio Dalton, só para você ter uma ideia, com a quantidade de aulas que eu tenho, agora eu falo com você para cá. Eu consegui fazer assim, nas aulas, a gente vai resolver todas as 45 questões do Enem de 2014. Todas. Eu vou resolver. Vai conseguir? Vou. E daí mais todas as 45 questões do Enem de 2015. Nós vamos resolver. As de 2016 você não vai fazer agora? Essas eu vou deixar indicado. Deixa indicado, só. Vamos lá, pessoal. 90 questões. Então, assim, dá para ficar bacana. Olha que bonitinha a nossa primeira, que no caso vai ser a quinta, porque a aula passada devia ter quatro. Vamos lá. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. Manja isso, tio Dalton? Chique, hein? Chique, né? Aquele, né? Que normalmente você vai lá, olha, a criatura faz assim. Cone circular reto. Acho que esse quadro aqui é bacana. Quando você não usa o quadro antes, ele está bom. Quando você pega e regula o quadro antes, ela ficou maravilhosa. Deixa eu fazer... Isso é um abajur, professor? Boa tarde, senhora tradutora de Libras. É. Ó, bom, é o abajur. Então, assim, cone circular reto é aquele negócio sem a auréola. A auréola é da nossa tradutora. Achei que você fosse um chapéu, né? Não, não. É um chapéu, mas é um chapéu de burrinho. Se for aquele negócio da auréola, não. A auréola, não. O cone é o chapéu, aquele que eu tinha quando eu era pequenininho. Certo. Usamos bastante. Que a professora mandava ir no canto da sala e tal. É, esse mesmo, ó. Esse mesmo. Daí, o sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, que é para o carinha não bater à noite naquele troço, senão ele sai atropelando. Aliás, os nossos são horrorosos aqui em Curitiba, porque eles são vermelhos, né? Então, assim... Bom, desde a sua base, a base do cone, aqui embaixo, que mais? Até a metade da sua altura. Opa, peraí. Ele não vai deixar colorido todo o cone. Ele vai sair da base até a metadinha da altura. Então, olha lá. O desenho que ele vai fazer está escrito lá. Vai vir da base até a metade da sua altura. A minha altura, professor... Não, a do cone, o Moco. Ó, daí. Vamos lá. Para frente, rezemos, mais uma vez. Ô, tá aprendendo, ó. Ô, tá indo, tá indo. Daí, o responsável... É fé, 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 ó. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponder... Corresponda, né? Aprenda a ler o formocorongo. A forma do adesivo corresponda corretamente, exatamente àquela parte que vai ficar revestida. Então, assim, pelo que eu li, pega a metade do cone, faz um troço amarelinho, deixa eu chamar a atenção e coloca na metade do cone. Beleza, tem, tio Dalton? Tranquilo, tranquilo. Precisa para o professor de matemática para explicar isso, não, né? Até eu estou entendendo, hein? Qual deve ser a forma do adesivo? Opa, essa é legal. Bacaninha, né? Essa é legal. Tranquilinha e tal. Essa é para você usar o cérebro. O cérebro? O cérebro. Bom, então assim, pessoal, cuidado com uma coisa. Então, assim, parece bobo, mas é interessante você conhecer alguns desses sólidos. Então, assim, o titio cone... Sai daí o orelhudo. Vamos para cá, não precisava disso. Vamos para lá. Agora precisa disso aqui. Bom, o titio cone é o seguinte, você chama o titio cone reto de um sólido de rotação ou revolução. Então, você teria um triângulo retangolson. Conhece o triângulo retangolson? Por um dos catetos, você passa um eixo chamado de diretriz. Daí você arrodeia, que nem o pessoal fala no interior, arrodeia. Você roda essa coisa aqui 360 graus e fica brincando de fazer um cone. Tranquilinho? Certo, certo, certo. Lembrou disso, titio latinho? Lembrei, lembrei. Então, assim, o interessante disso é o seguinte, quando você vai pegar essa criatura aqui que está em volta do cone, que você chama de área 51, não, área lateral, se você pegasse uma tesourinha, uma tesourinha, minha tesourinha é maravilhosa, eu reprovei a educação artística, e cortasse esse troço aqui, vamos lá, você cortasse aqui, e abrisse o titio cone, vamos lá de novo, está ficando bom de brincar aqui. A hora que você abrir o titio cone, você vai ter um setor circular, você vai ter uma coisa mais ou menos assim. Se você quisesse fazer um chapéuzinho, você cortava um setor daquilo e depois fechava. Certo. Tranquilo? Então, assim, isso significa que se tivesse o cone todo, jamais seria um triângulo assim. Tranquilo? Se tivesse o cone todo, podia ser uma coisa desse jeito. Certo. Isso era um setor circular. Certo. Beleza? Olha que bonitinho, os caras pelam de vez em quando aqui, né? Olha o que o cara fez. Pessoal, isso aqui é parecido, porque você vai pegar metade do conezinho, então assim, ó, você vai pegar teu cone, cuidado com as maldades da interpretação, a partir da metadinha aqui. Só que quando você pegar a partir da metadinha, olha que bonitinho, nossa, estou aprendendo até fazendo desenho na tela, estou ficando tão feliz. Quando você pegar a partir da metadinha, você vai pegar uma coisa parecida com essa aqui, que você acha, tio Dalton? Fica curva lá em cima, né? E exatamente, olha lá. Exatamente. Tio Dalton matou. Fica curva lá em cima. A letra C e a letra B está retinho. Exatamente. E essas duas criaturas, então, essa criatura está reta embaixo, essa tortinha, essa aqui, se você colocar um troço desse, treina em casa, você não vai fechar nunca aquele rapaz. Não. Tá? Bacaninha, né? Legal, legal. Se você lembrasse que era um sorriso de rotação, resolução, ficava mais bacaninha. Mais bacaninha. Então, assim, resposta, 15 dias depois, fecha o maldito, ó, tá lá. Resposta, vamos para frente lá, olha que bonitinho, mais uma, letra E de Herpes. Muito bem, muito bem. Ele Potter. Ele Potter. Conhece o livro de Potter? Lançou um livro novo agora. Não, eu estou. É o Ele Potter. Tem? Voltou das trevas agora? Voltou das trevas. É o livro 7? Ah, sei lá o número. Bom. Agora. Seguinte, pessoal. Matemática não é comigo, é com você. Não? Vamos lá, então. Então, matemática. Cada questão de prova do Enem, três minutos. Enem, qualquer vestibular que você faça no país, concurso, público, qualquer um que você faça, é três minutos para você resolver e marcar no gabarito. Quanto tempo você acha que leva essa questão? Essa. Para o cara que manjou ali? Acho que uns dois minutos. No máximo, né? No máximo. Já ganhou tempo para outro. No máximo. Ah, senhor, tem questão lá que demora muito, eu sei, mas aí tem coisa que nem essa que você vai matar e tchau. Exatamente. Beleza? Vamos para frente, senão eu levo meia hora para fazer a questão de 15 minutos e depois eu apanho. Então, assim, vamos para uma mais dificinha um pouquinho, vamos ver se essa é um pouquinho mais difícil. Ah, essa é uma bacaninha. Qual a chance de cair gráfico na prova do Enem, Dalton? 100%. 122%. Exatamente, estoura. Então, vamos lá. O gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012 na região metropolitana de São Paulo. Bom, a taxa de desemprego total, ó, aqui ele começa com algumas coisas matemáticas já para te afirmar. Então, parece que era só uma conversinha boba e tal, aquela para te deixar a par do troço, mas olha lá. Então, assim, ah, taxa de desemprego durante o ano de 2012, primeiro semestre de 2012, então uma conversa. São Paulo também não interessa para nada, depois você vai ver. Mas ele comenta lá, ó, a taxa de desemprego total é uma soma de duas taxas. Qual? A desemprego aberto e a desemprego oculto. Se tivesse com alguém da área de humanas aí, os caras iam falar assim que desemprego aberto é aquela que aparece no IBGE, que os caras fizeram levantamento e está lá. E desemprego oculto é aquele cara que não fala nada, mas é o cara que está vendendo alguma coisa separada, é o cara que está fazendo o mamba do Paraguai, é o cara que está vendendo o cigarro roubado, não, é aquele negócio. É aquele cara que está empregado, mas não está empregado, tá? Beleza? Depois tem que brincar com eles quando fizer a prova. É o culto, né? É o culto. O culto é mercadoria, né? Não. Bom. O termo usado aí é interessante. Não é essa ideia, mas vamos lá. Então, olha que bonitinho o gráfico, povo, ó. Primeira coisa, cuidado com isso que a gente vai ter uma questão depois, tá? Tem umas maldades. Esse gráfico aqui está escrito aqui no cantinho já. Já está em porcentagem. Tem um monte de exercício de gráfico que ele pede a resposta em porcentagem, mas o gráfico não está em porcento. Então, assim, esse aqui já está em porcento. Não precisa se preocupar com nada, tá? Daí ele coloca, olha que bonitinho lá. Três leituras no mesmo gráfico. Consegue enxergar aí? Deixa eu dar o trevisar. As três leituras. Olha que bonitinho. Primeiro a leitura. Estou levando cada vez mais para o canto. Daqui a pouco vou ter que apertar a porta para abrir o quadro aqui. Daí lá. Primeiro, desemprego aberto em 2012. Desemprego aberto em 2012 são essas coluninhas cinzas aqui, tá? Vamos fazer a leitura do gráfico. Não guarda nem mais cinza para o senhor. É malhabilinho. O que mais? Segundo tipo de desemprego aqui. Oculto em 2012. Oculto em 2012 são essas coisinhas que estão em branco. Na verdade, esse gráfico aqui é um gráfico de colunas uma em cima da outra. Eu acho o gráfico mais chato de interpretar, Dalton. Porque às vezes tem dados próximos, você não consegue enxergar. Aqui é bem distante. Não consegue diferenciar muito bem, né? É, aqui é distante. É nove, dois é fácil. Mas quando tem uma coluna sobre a outra ali, é chato. E daí é assim. E olha que... Veja, cuidado com isso. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim, nossa, mas faltou um dado. Esses dois são em 2012. E essa curvinha laranja aí... E agora será roja. Roja, vai ser vermelhinha? É, vocês viram? O Sr. Jaime Marineiro estava por aí. Ontem era roja. Então essa curvinha laranja que agora ficou vermelhinha aí, olha o que aconteceu. É o desemprego total em 2011. Então assim, as colunas são de 2012. E aquela curvinha laranja é de 2011. Beleza? Então assim, cuidado que embora o gráfico seja fácil, tem muita coisa para ler no mesmo gráfico. Faixa maldita. Fechou. Ó. Ó. O bom já ia me socorrer aqui quase. Não. Vamos lá. Suponha que... Agora ele começa. Tem um monte de coisa. Primeiro ele deu uma fórmula. Vê se você lembra da fórmula ainda. O desemprego total é igual ao oculto. Mais. Mais ao aberto. Mais ao aberto. Então assim, isso é uma fórmula que já está para trás. Isso é uma fórmula. Daí está lá. Suponha que a taxa de desemprego oculto do mês de dezembro de 2012... Então lá, agora ele começa com mais dados. Daí assim, você está fazendo a prova, tem que estar concentrado. Então assim, o tal do desemprego oculto de dezembro de 2012 tenha sido a mesma taxa de junho de 2012. A metade da mesma taxa. Opa, obrigado. Ainda bem que alguém sabe ler. A metade. Você acredita que eu estava fazendo isso para ver se você estava acompanhando, né? Sim, sim, com certeza. Não, eu errei. Então assim, olha lá, povo. O Dalton leu a parte mais importante aqui. Eu acho que eu vou começar a ler na TV que é mais fácil enxergar esse troço. Estou quase dentro do quadro aqui. Vamos lá então. Então assim, o desemprego oculto de dezembro vai ser a metade do de junho. E olha que bonitinho. E que a taxa de desemprego total de dezembro vai ser a mesma de dezembro de 2011. Então assim, 2012 e 2011 vão ter a mesma de dezembro. Esse é o total. E olha o que mais que ele colocou então. Que o tal do oculto vai ser a metade de junho. Eu já brinco lá e vamos ver se a gente lembra isso. Vamos ver o que ele pergunta para frente. Nesse caso, qual é a taxa de desemprego aberto de dezembro de 2012? Mais uma coisinha que eu já tinha falado para vocês, pessoal. Olha lá. Já está em porcentagem. Se não tivesse em porcentagem esse troço, tinha que fazer um monte de calma. Ele ia dar um trabalho. Vai. Tem um outro ali que vai ser simples, mas eles fizeram na base da maldade. Ixi. Isso. Já estava acabando o quadro. Bom. Seguinte, povo. Vamos voltar lá. Vamos voltar que o mais importante desse troço é a nossa tabelix. Olha que bonitinho. Então assim, a tabela diz o seguinte. Pode ver. Esse troço aqui de 2012, só que ele não chegou ainda no... Ele não chegou em dezembro. Ele que é de dezembro. Então ele falou alguma coisa assim. Primeira coisa que ele falou assim. Que o valor total... O valor total eu já sei. De dezembro de 2012 é 9. Esse está lá porque já está... Dezembro de 2011, perdão. 2011. É 9. O que mais que ele falou? Ele falou assim. Se não me engano que o oculto... Acho que era isso. Agora eu vou roubar os papéis. Olha os papéis aqui. Olha o barulho de papel aqui. Isso aqui é bom porque o aluno que está do outro lado, ele pensa assim. O que você quer fazer? O que é isso? Ferre o microfone ainda. O que é isso? Estou comendo polvilho, que nem aquela propaganda de televisão. Bom, olha que bonitinho. Daí é assim. Ele diz que 2012 tem metade do desemprego oculto de junho. Então olha lá. Junho, vamos lá. Quem mais? O oculto dessa coisa. O oculto dessa coisa aqui era 2,2. Então se lá vai ter a metade... Qual é a metade de 2,2, o professor D'Auto? Porque na matemática moderna é 1,1. Então assim. Então lá no final vai ter 1,1. O que mais? Ele diz assim. Que o desemprego total de dezembro de 2011 e 2012 vão ser iguais. Então assim. Esse aqui era de dezembro de 2011. Mas ele falou que de 2012 vão ser iguais. Então assim. O total é essa laranjinha. Então em 2012 você também vai ter 9. Olha que bonitinho. Então assim. Leituras anteriores. 9 vai ser igual para os dois. Sim. O que mais? Eu acabei de descobrir que o oculto dessa coisa aqui é 1,1. E se você for ver o gráfico, aquilo que ele falou antes, a soma, D'Auto, está na cara aqui. Quando você soma toda essa coluna aqui. Tem um erro de cálculo aqui porque ele colocou a mais. Tem mais coisa acima lá. Mas a ideia de... Eu não vi antes. Pior que eu pensei que não era. Não é. Eu achei que era simplesmente a soma. Por isso que o gráfico comprou baixo. Esquece. Eu vou ter que sofrer mesmo. Então lá povo. Vamos lá. E eu achei que ia fazer direitinho. Então assim. 9 é o total. Aquela coisa oculta é 1,1. Diminua os dois. E você acaba descobrindo o teu desemprego aberto. É isso. Na verdade ele é chato. E eu fui obrigado a trazer o papel porque senão eu tinha que voltar lá. Ele é chato porque você tem que fazer a leitura do gráfico e ficar voltando, voltando, voltando. O que você achou? Legal. Cuidar para não se perder, né? Muito terrível de cálculo ou não? Não, de cálculo não. Cuidar para não se perder nos dados. A gente fica falando abobrinha aqui, daqui a pouco eu me perco. Eu já tinha perdido na leitura, não nos dados. Fazendo... É. Olha que bonitinha a resposta 15 horas depois. Ah, e tem até a resposta. 7,9. É. Foi o que eu fiz. Exatamente. Belezinha? Vamos lá. Nenhuma ligação ainda do tipo vamos bater nesses caras? Não. Até agora nada. Agora eu falo com você, parte de química, taxa de dificuldade vai para você, tá? É. Olha que amor, a taxa de dificuldade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região e é importante para a análise dinâmica demográfica dessa região. Que bonito isso, né? Importante, importante. Serve para que para o texto isso, para a matemática? Não, isso aí tem todos os dados para você montar uma equação. Com certeza, mas para a matemática é bonito, está te introduzindo a questão, mas vamos lá. Olha que bonitinho para frente. A tabela apresenta os dados obtidos pelos censos de 2000 e 2010 feitos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geometria, não, Geografia e Estatística, não, o professor burro. Daí, vamos lá. E olha que bonitinha a taxa, ó. Com relação à taxa de dificuldade no Brasil. Ano 2000. 2,38, agora eu vou sacanear com você, o que significa que a taxa de fecundidade é 2,38? A taxa de fecundidade corresponde a uma taxa de quando elas são fecundas. Nossa, como melhorou isso? Significa aparentemente que cada mulher teve 2,38 filhos. Esse 0,38 é meu aluno, ele não vai muito para frente. Não é, não é, fica... Cadê o 0,38, né? Esse daí é meu aluno. Como é que fica um valor assim? Não, é a média, né? A média acabou ficando desse jeito. Em 2010 já caiu, e é por isso, inclusive, que os nossos alunos vão se aposentar só com 100 anos de idade, porque cada vez as pessoas têm menos filhos. Menos. Então, olha o que aconteceu. Em 2010 a taxa de fecundidade é que cada mulher teria 1,9 filho. Tá? Beleza? Vamos para frente. Suponha que a variação percentual... Ó, cuidado com isso, povo. Aquilo que parece bobeira, e você ia acertar a questão, mesmo se você não soubesse entender essa questão, porque eles fizeram uma questão bobinha, e eu vou explicar o porquê. Mas aquela coisa ali não está em porcentagem. Ok? É 1,9 filho ou 2,38 filho. Não está em... Então, assim, suponha que a variação percentual relativa à taxa de fecundidade no período de 2000 para 2010 se repita no período de 2010 para 2020. Então, assim, se de 2000 para 2010, por exemplo, se baixou 10% aqui, menos 10%, então de 2010 para 2020, é isso? É. De 2010 para 2020, adivinha o que vai acontecer? Também vai baixar outros 10%. É isso. Tranquilo? Então, assim, ó. Você, ó. Essa variação se repita. Continue do mesmo jeito. E aí vem a maldade. Dá o... Assim, é o exercício que eles queriam... Eles queriam cobrar outra coisa. Tá? Já te mostro porquê que eles queriam cobrar outra coisa. Porque o cara que errou isso aqui acertava. Então, assim, nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade... e a taxa de fecundidade no Brasil está mais próxima de... E aí vem a maldade. Quer ver? Se eu não me engano, deixa eu voltar naquela coisinha fofa, era 2,38 e 1,98. Então, olha que bonito o tio Dalton Outrevisan, o vampiro de Curitiba. Volta pra cá, ó. Orelhudo. Não precisa? Preciso. 2,38 é no ano 2000. Isso. Daí você quer saber a variação. Bom, se você quer saber a variação, você pode fazer o maior, menos o menor. Direto. Então, assim, menos 1,90. 0,48. O que você achou dessa coisa? Interessante. Daí você vai lá pra essa coisinha fofa e fala assim... Ah, tem a maldade, eu calculei errado em casa, agora descobri. Agora você vai lá. 1,90. Menos 0,48. E essa coisa vai dar 1,42. Daí você olha lá... E tem a respostinha 1,42. Daí você é louco de fazer. Eu adoro esses troços assim, porque quando você faz a prova e tem a resposta, significa que está certo, né? Sim. Sim. Achei o número. Achei o número. Pô, vou... Deixa eu aproveitar isso aí que o Dalton está falando, eu também. Tem um negócio chamado... Aquela vai pra lá, a senhora vai pra cá, a senhora vai pra lá, eu vou pra cá, então. Tem um negócio chamado distratores. O que é distrator? Distrator é o seguinte, quando o cara faz a prova, o Dalton sabe disso, que ele faz prova há muito tempo, a gente também, pra concurso, você resolve errado a questão, como se você fosse um aluno, e resolvendo errado, você coloca aquela alternativa. Então, por exemplo, o cara que não entendeu o que era porcentagem ali, que achou que era só pra diminuir, diminui, achou 1,42 e eu coloco essa resposta. Esse é um distrator. O que que acontece? Você conseguiu entender que era pra fazer a diferença, mas você não entendeu o que era pra porcentagem. Entendeu? Você entendeu parte do exercício, não ele inteiro. Beleza? É como eu digo, você marca essa alternativa e corre pro abraço. É isso. Só que não tem ninguém pra abraçar. Mãe, pisa o troço e tinha o número. Daí aparece o cursinho lá, coloca assim. Outro. Ô, colocaram outra resposta, porque os caras erraram, né? Os caras erraram. O tio Dalton. Sai, corre pro abraço, só não tem ninguém pra abraçar. Agora, olha que bonitinho, eu marquei 1,42, opa. 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 E agora vamos pros meus cálculos. Erros de digitação, eu acho que erros de digitação. Ó, outra vez, barulho. Bom, olha que bonitinho, povo. Essa coisa é o seguinte. Quando você tem 1,90, olha lá. Eu já explico o que eu tô fazendo. 1,90 dividido por 2,38. Dalton, eu ensinei nossos alunos a não fazer regra de 3. Regra de 3 é fim de carreira. Eu sei que você vai usar bastante em química, né? Eu tô em fim de carreira, mas pra química é bacaninha, entendeu? É. Mas assim, pra matemática, por exemplo, ó. Eu sabia que 2,38 era 100%. Então eu quero descobrir quanto que 1,90 é. X. Daí você multiplica isso aqui e vai descobrir. Só que assim, se eu quero saber quanto que 1,90 é de 2,38, eu faço essa divisão. Faço divisão. Só isso. Eu não preciso fazer regra de 3 e sair multiplicando. Quando você calcular isso, mentalmente deu... De cabeça, de cabeça. Aproximadamente 0,78. Ou seja, se você quiser pensar de outro jeito, a cada ano tá diminuindo aproximadamente 22%. Por quê? Porque 0,78, tá pessoal, só pra lembrar, é 78%. Então assim, o que sobrou depois de 10 anos foi esse tanto em relação a isso. Sobrou 78%. Ou seja, diminuiu 22%. Ou seja, no próximo ano, você vai ter 1,9 vezes os 78%. Por quê? Porque só vai sempre, vai sobrando 78% do anterior, 78% do anterior, 78% do anterior. Deu, calculei os dois. Se você calcular essa coisa assim, isso aqui deu 1,48, eu acho. Então assim, horas depois, esse cara vai ser o cara mais próximo possível, deu. Desse jeito, deu 1,48. O que mais? E se você calcular, cadê? Na verdade aqui eu fiz com 0,78 dá 1,48. Se você calcular arredondando, que é o que o Enem faz muito, principalmente, eu já te mostro cada palavra. Se você calcular com 1,9, em vez de calcular com 0,78 aqui, eu calculei 0,80, ou 80%, eu já arredondei. Se você fizer desse jeito, vai dar exatamente, adivinha, 1,52. Eles falam assim, ah, senhor, mas você calculou 0,78 e não deu exato lá. Não, não deu. Então assim, mas olha que bonitinho que tem lá, quer ver? Tem uma palavrinha fofa que acompanha esses troços sempre. Tenta adivinhar qual é a Tio Dalton. A tua palavrinha fofa. Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Olha que bonitinho. A resposta mais próxima é. Então assim, se você deixou sem arredondar, deu isso, e arredondando, deu isso. Então assim, sem arredondar, deu isso, mas não tem isso. Mas é mais próxima. É mais próxima de 1,52 do que de 1,42. O que o senhor achou? Matematicamente, é um exercício muito bom. É, ele é um exercício assim, ele parece bobo, pô, mas não é. Mas essa é uma porcentagem. Eu já fiz uns 3 ou 4 exercícios nesses 18 anos de Enem, desde 1998, que ele pede para diferença em porcentagem. Ele já é meio padrão. E você vai direto com o número e arrebenta. Arrebenta. Entendeu? Esse é para pegar Jacu na curva, como dizem. Explique, você que mora no interior, explique isso. Beleza? Vamos lá. Jacu é um passarinho, né? É um passarinhão. Então tá. Bom, vamos para frente, Piauí, tá lá. E a última, você viu? Couberam 4. Olha que amor. O que é tecnologia? Não é tecnologia nada, é só sair correndo. Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação volatária de sangue. Hein? O pessoal aqui do estúdio falou que não pode doar sangue, que eles têm muito álcool no sangue. Em regiões com menor número de doadores por habitante. Então assim, ó. Aonde que eles vão doar sangue? Nas regiões que têm o menor número de doadores por habitante. Onde não tem doação de sangue, eles promovem campanha para ter doação de sangue. É meio óbvio, né? Eu acho que, assim, os caras vão fazer campanha onde tem, eu acho que não precisa, né? Acho que não, né? Daí. Com o intuito de manter a regularidade dos estoques e blá blá blá. O que é hemoterapia aí, tio Dalton? Hemoterapia é serviços que lidam com sangue e terapia usando sangue e hemoterapia. Você está produzindo isso? O cara quando sabe o latim, ele mata os troços, né? É grego, né? Daí. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte. Opa. Quando você olha o exercício passado... Meu Deus do céu. Não, quando você olha o exercício passado... Não, o exercício passado é bobo. É. O maior de resolver é idiota. Nervoso, nervoso. Ele é assim, você vai fazer, tem que fazer trabalho pra caramba. Aliás, e esse aqui, o quadro é gigante. Esse aí. Eu vou levar três autos pra fazer. Esse assusta. Mas assim, olhem pra cá e depois eu explico o porquê. Olha que bonitinho aqui. Doadores por habitante. Olha que amor. Esse aqui é o total. 1,9% é a média do Brasil. Beleza? Certo, certo. Agora olha a média pelas regiões. Sul, Sudeste, 1,5, 1,5, 1,9. Bom, se você leu o texto certinho, você já falou que eles vão fazer campanha onde a doação é pouca. É o que ele falou. Se você quer saber se é pouco ou não, você vê a média e vê quem tá abaixo da média. Então, vamos pra frente. Olha que bonitinho. Os resultados obtidos permitem que nos estados, municípios... Blá, 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 blá. Ai, ai, quanta coisa. Vamos lá. Frente. As regiões... Não, pera aí, acho que eu matei uma aqui. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que a percentual de doadores por habitantes... Olha que bonitinho, tio Dalton. Ele entregou o jogo. Exatamente, ó. Ele entregou o jogo. O percentual tinha que ser menor ou igual do que a média do país. É isso. É isso. E daí a pergunta... Agora, comparar números. A pergunta é exatamente as regiões brasileiras onde devem ser intensificadas são... E daí tem as respostinhas. Olha que bonitinho, povo. Por isso que eu falei pra vocês. Às vezes o exercício é bobo, mas se sofre pra fazer. É. E esse cara aqui que tem um quadro gigante, você pensa que vai passar o resto da vida fazendo? Era assim. Vamos lá. Aquilo que eu falei pra vocês. Se a média do país é 1,9, quem que tem abaixo ou igual a 1,9? Bom, Nordeste é abaixo de 1,9. Então entra. Norte é abaixo de 1,9. Abaixo quer dizer mais menor, senhor? De bom. É? Tá. Sudeste, 1,9. Ah, não é menor. Mas ele falou menor ou igual. Ou igual. Daí, Centro-Oeste não precisa porque tá acima da média. Sul não precisa porque tá acima da média. Resposta. Nordeste, Norte e Sudeste. Professor Dalton, precisa saber matemática pra fazer isso? Tem que saber o que é maior e o que é menor. 100%, né? Nordeste, Norte e Sudeste. Então lá. Nordeste, Norte e Sudeste. Nordeste, Norte e Sudeste. Nordeste, Norte e Sudeste. Cadê essa porcaria? Ó. Nordeste, Norte e Sul. Tá lá. Letra B de Bóbora. É isso? Vamos ver se funfa isso. E aí? Tranquilo? Pessoas que sabem andar e respirar, respondiu essa, né? Questãozinha ordinária. Mas sem mascar chiclete. Sim, sem vergonha. Mascando chiclete não sai. Então tá. Pessoal, espero que tenha contribuído, espero que tenha ajudado vocês. Mas assim, não se pressione que as primeiras questões são fáceis, mas a partir da semana que vem, pancada, tá? Aí vai ficar mais nervoso. Abraço a todos, daqui uns minutinhos a dupla de hoje. Hoje vem o MM. Hoje é o MM. É, Marlon e Marlos. Beleza? Abraço, povo. Até mais.